Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui mais três situações que são muito pertinentes aí ao mundo das criptomoedas. Falar primeiramente sobre o caso aí do Bitcoin Banco, aquele grupo, aquela empresa que algumas pessoas estão acusando de fraude, de golpe, que já foi processada aí por várias pessoas, teve aí seus bens confiscados, tá? Mas eu creio que a maioria de vocês devem saber o que que já rolou com esse grupo, mas o que que aconteceu agora? E simplesmente agora eles estão sendo processados de um valor de 1,8 milhão de reais pelos próprios advogados, na verdade os ex-advogados. Mas como assim Rodrigo? Exatamente, tá galera? Pode parecer estranho pra vocês, pelo menos pra mim é a primeira vez que eu vejo aí que o cliente é processado pelos seus antigos advogados e assim, o que que teria ensejado ali esse tipo de processo? Tudo indica que foi falta de pagamento, exatamente, até com os próprios advogados os caras não estão pagando e tipo, algumas pessoas estão até falando que os próprios advogados os caras não estão pagando, imagina quem tem dinheiro lá preso, tá? E assim, vou dar minha opinião em relação a esse tipo de acontecimento aqui e também dar algum tipo de update em relação ao grupo Bitcoin Banco. Vou falar também sobre o caso aí do Warren Buffett, aquele cara que já foi contra, ele até hoje é contra o Bitcoin, contra as criptomoedas, sempre falou mal do Bitcoin. E acontece o seguinte, parece que o cara perdeu aí 200 milhões de dólares, ele deixou de ganhar, mas pra mim, a pessoa que deixou de ganhar qualquer quantia, ela acaba perdendo aquele dinheiro. Mas ele deixou de ganhar aí 200 milhões de dólares, simplesmente porque ao invés de ele investir em Bitcoin, foi investindo aí em uma empresa no ramo de mercado tradicional e ele acabou ganhando bem menos, tá? O cara parece que tá pé da vida. Falar também sobre o caso aí de a declaração de um carrapato, pra mim o cara é um carrapato, o cara que dá uma declaração dessa é um sujeito que aí que não tem nenhum tipo de valor, nenhum tipo de caráter pra mim. O cara é ex-diretor do FMI, então isso talvez explique aí esse tipo de cargo ocupado por ele, explique aí por que ele deu esse tipo de declaração. Mas a questão é o seguinte, será que de fato eles vão conseguir barrar, vão conseguir proibir as criptomoedas? Olha, já deixando muito bem claro pra vocês que eu acho muito difícil que isso aconteça, beleza? Então já viu que esse vídeo tá muito importante, tá muito informativo. Se eu fosse você, não sairia daí até o final, tá galera? E até o final desse vídeo eu vou apresentar pra vocês uma oportunidade aqui de você ganhar mais dinheiro com o Bitcoin. Bitcoin, exatamente, tá? Tô lançando um projeto aí que você vai poder ganhar dinheiro com o Bitcoin de fato. Não seja igual o Warren Buffett, ganhe dinheiro com o Bitcoin porque esse aí é um mercado muito promissor e o que o Bitcoin ainda tá proporcionando não é nada, ainda tem muito a revolucionar e de fato é algo que veio pra ficar, é algo disruptivo, beleza? Agora pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço você que se inscreva porque todo dia tem vídeo novo e também já vai compartilhando, já vai dando like, beleza? Agora vamos comentar primeiramente sobre o caso do Bitcoin Banco, o que foi que tá rolando aí, tá? Porque recentemente eu falei pra vocês sobre a sessão aí do contrato que tinha um tipo de escritório de advocacia que era bem importante, que era ali meio que os olhos e os ouvidos ali do Bitcoin Banco durante um certo tempo e acabou rescindindo o contrato bem antes do tempo de rescisão, algumas pessoas chegaram a falar não, mas chegou ali no tempo de realmente ali acabar o contrato, foi o fim do contrato simplesmente ali pelas cláusulas mas não, essa informação aí não foi confirmada e o contrato era pra durar seis meses o contrato foi assinado em junho, menos de um mês foi rescindido aí e assim, muitas pessoas ficaram em dúvida em relação àquilo e agora veio a motivação da rescisão do contrato com esse processo simplesmente os caras ali, os advogados que estavam ali defendendo a empresa não receberam, tá? Exatamente, os honorários advocatícios ali dos caras não foram pagos e aí muita gente aí tá pensando, nossa, quer dizer então que se os advogados dos caras não foram pagos se os advogados, que geralmente é uma classe bem corporativa, ninguém mexe com advogado porque de fato sabe que o processo vem pesado imagina com quem tem dinheiro preso lá, que não tem tantos recursos como um grande escritório de advocacia tem então, em relação a essa afirmativa, eu também não duvido muito em relação a isso não, tá galera? infelizmente essa é a realidade eu não queria que o que tá acontecendo estivesse acontecendo mas de fato, olha, eu não vejo aí um cenário muito positivo em relação a isso não e sabe aqueles dois mil iPhones 8 que a empresa tava até pra fazer um acordo pra quem quisesse receber, quem tem dinheiro lá pra receber e quisesse receber em iPhone 8 parece que os clientes que, de fato, até aqueles que quisessem receber o iPhone 8 só pra não ter o prejuízo parece que nem isso eles vão receber, tá? de fato, a situação se agravou bastante por quê? porque simplesmente esse grupo de advogados, que não são a irraia miúda existe muito importante aí um grupo de advogados especializado em grandes causas, em causas coletivas só pra vocês terem uma ideia então, pouca coisa não é e aí eles fizeram ali um tipo de ação protocolando ali que a justiça deferisse o pedido deles em que eles meio que arrestassem ali bens e dentre esses bens estariam ali esses dois mil iPhones 8 que seriam ali colocados no pacote pra ressarcir esses advogados então, até os clientes estão aí se ferrando nessa coisa que os clientes não tem culpa de fato, aqui o acordo foi entre a empresa de advocacia e o grupo Bitcoin Banco os clientes nada tem a ver com isso e também parece que vai tomar no caneco novamente, tá galera? isso acaba deixando muita gente revoltada e assim, a justiça já agiu, já se prontificou ali já intimou algumas empresas ali ligadas ao grupo Bitcoin Banco pra que faça aí o pagamento ali da empresa de advocacia agora falar aqui sobre o caso do Warren Buffett outro aí que também deu muitas declarações polêmicas falou mal sobre o Bitcoin falou que o Bitcoin era um tipo de investimento vazio que não valia a pena só que parece que de fato o cara não tá aí muito satisfeito com o último investimento que a empresa dele fez porque não foi diretamente a pessoa física Warren Buffett que fez esse investimento foi um investimento por intermédio de uma empresa mas ele investiu aí quase um bilhão de dólares, tá galera? não foi pouca grana não na Amazon que aí é a maior empresa de marketplace do mundo só que ela pertence aí ao mercado tradicional não pertence aí ao mercado revolucionário como as criptomoedas e acontece que se esse Warren Buffett tivesse investido aí cerca de 900 e poucos milhões quase um bilhão de dólares em Bitcoin ele teria aí cerca de 250 bilhões de dólares exatamente ele teria aí um quarto do seu investimento mais ou menos esse valor aí um pouco mais que isso retornado ali somente em lucro, tá? ah Rodrigo, mas ele investindo na Amazon, cara deu quanto? deu apenas 49 bilhões claro que não deu prejuízo deu até um lucro mas galera se você pegar o lucro da Amazon no mesmo período de tempo, tá? não foi aqui o Bitcoin em um ano comparado a alguns meses da Amazon, não foram cerca de dois meses no mesmo período o Bitcoin valorizou seis vezes mais do que as ações da Amazon então, olha isso aqui serve até de lição o cara acabou aprendendo aí eu não sei se ele aprendeu de fato possa ser que o cara seja cabeça dura se bem que se ele é o maior investidor do mundo eu acho que burro ele não é ele pode ser tudo pode ser aí velho pode ser aí teimoso, mas burro ele não é e acontece o seguinte a motivação de que por trás aí que estaria por trás de ele estar falando tão mal do Bitcoin há um certo tempo é que ele teria tomado alguns golpes aí e nesse caso aqui parece que ele teria investido no esquema fraudulento talvez no esquema Ponzi talvez não fosse nem de fato o Bitcoin falaram pra ele que era Bitcoin colocaram ele no meio de uma pirâmide financeira e simplesmente deram calote aí no velhinho e aí ele acabou tendo um ressentimento da moeda que nada tinha a ver com isso até o momento não teve nenhuma declaração do próprio Warren Buffett mas ele deve estar um pouco ressentido e vamos ver se ele muda um pouco de opinião em relação a isso tá galera agora eu falo pra você que quer investir no mercado agora eu vou apresentar uma oportunidade pra você uma oportunidade de fato eu falo pra você que caso te interesse caso esteja aí dentro das suas possibilidades dentro dos seus planos que eu peço que agarre essa oportunidade porque de fato o que eu vou te falar aqui agora pouquíssimas pessoas podem te apresentar a oferta que eu vou te propor agora porque é o seguinte principalmente pra quem é iniciante como o Warren Buffett que acabou aí tomando golpe não sabe se de fato tá operando com criptomoedas o certo é você operar com o seu dinheiro não deixar ali seu dinheiro na mão de terceiros tá então e aí algumas pessoas até me perguntam Rodrigo qual é o jeito mais fácil e mais rentável de se ganhar com criptomoedas cara eu falo pra você você aprendendo a operar de fato no mercado vai lá aprende a fazer trade e faz trade no mercado mas claro que nem todo mundo nasce sabendo ainda mais num tipo de ramo tão novo quanto esse de criptomoedas a maioria das pessoas ainda desconhece tem muita gente entrando então tem muitas pessoas iniciantes para esses iniciantes eu recomendo aí que você assine algum tipo de sala de sinais contrate alguma pessoa que entenda de fato como funciona o mercado pra que você não tenha grandes prejuízos pra que você você próprio opere no mercado de criptomoedas porque de fato galera tem aí uma grande oportunidade ainda a gente está começando agora e eu ainda vi de lombro pro futuro uma grande transformação uma grande revolução causada pelo bitcoin e pelas outras criptomoedas já tem gente já que está tendo muitas oportunidades de ganho está ganhando dinheiro então por isso que eu falo pra você levando-se em conta esse público aqui que é de pessoas que não tem muito tempo que acabam trabalhando o dia todo ou então que estão aprendendo agora não sabem aí como manejar com criptomoedas tem um certo medo também não tem um conhecimento adequado eu estou lançando a minha sala de sinais a sala de sinais aqui do canal grana no bolso e a sala de sinais que eu vou passar pra vocês vai estar aí num preço super camarada e com muito mais benefícios que as outras salas que a gente vê atualmente para começar além dos sinais que a gente vai disponibilizar diariamente de várias criptomoedas não somente de bitcoin são várias criptomoedas várias oportunidades que o mercado oferecer você pode estar ganhando com esses sinais e assim você não precisa ser um expert você pode até não estar sabendo nada sobre criptomoedas nada sobre como operar porque nessa sala você vai ter o suporte adequado sobre como você operar como eu já falei vai ter os sinais vai ter ali o grupo de tirar dúvidas caso você tenha alguma dúvida sobre determinada criptomoeda ou então caso você tenha alguma dúvida sobre determinada alta do bitcoin se de fato o bitcoin tende a subir tende a cair você tira a dúvida lá com o trader com o trader que vai lá responder suas dúvidas além disso vai ter pequenos vídeos tutoriais falando para pessoas que são iniciantes para não cometerem bobagens cometerem pequenas gafas para não perder dinheiro porque assim isso é natural eu conheço o cara que perdeu 250 dólares simplesmente por um erro bobo que assim qualquer um que é iniciante pode cometer o cara ali não foi culpado eu não digo que o cara ali foi responsável não eu também poderia cometer esse erro se eu estivesse ali no mesmo jeito no início então isso aí é natural inclusive com essa sala o meu intuito também passou um pouco da minha experiência que eu tenho aí em quase dois anos de mercado também já quebrei muita cara acabava entrando em esquemas fraudulentos perdi grana com isso só que diferentemente do Warren Buffet eu acabei aprendendo mais sobre o mercado e de fato separando o joio do trigo separando o que é Bitcoin e o que não é Bitcoin do que é esquema fraudulento e com esse tipo de assessoramento é com minha experiência que eu quero fazer com que as pessoas não passem pelo que eu passei porque eu não tive esse assessoramento antes naquela época que eu entrei não existia o tipo de conhecimento não existia a estrutura educacional a estrutura ali de acompanhamento que existe hoje então olha só essa aqui é uma oportunidade que você pode estar aproveitando aí para que você até acabe aprendendo sem cometer os mesmos erros que eu cometi tá galera então só retornando aqui aos benefícios da sala além disso vai ter também sorteios de criptomoedas promissoras vamos dizer ali que você seja o sorteado do mês você vai ganhar ali uma quantia que pode ser igual ou até um pouco maior vai depender ali do momento vai depender de quantas pessoas tem na sala mas pode até ser um pouco maior do que a mensalidade do que você vai pagar ali na sala durante aquele mês e você vai poder fazer a venda daqueles ativos ou você pode fazer o hold aí vai depender ali da sua conveniência e não é somente isso tá galera a gente vai meio que ofertar também um tipo de videoconferência com os inscritos com os assinantes da sala exatamente a gente vai ter ali meio que um tirar dúvidas uma troca de ideias ali durante um período de uma a uma hora e meia duas vezes por mês tá galera e assim essa vai ser uma grande oportunidade aí pra que você tire suas dúvidas as dúvidas que você não conseguiu tirar ali ali no chat de tirar dúvidas com o trader você pode tirar ali por meio da videoconferência ou então trocar ideia comigo com o trader também que vamos estar os dois participando ali da videoconferência sobre as criptomoedas beleza isso aí é um tipo seria um tipo ali de consultoria coletiva digamos assim porque não é somente pra uma pessoa mas pra os assinantes ali esse aí seria uma excelente oportunidade um grande benefício que você também poderia estar usufruindo caso assinasse a nossa sala ah Rodrigo mas mediante tantos esses benefícios cara deve ser uma sala cara né não além da sala ter sido bem lucrativa no último mês claro que eu não posso te prometer o mesmo tipo de percentual de assertividade durante todo no caso durante todos os meses no período de um ano ou mais porque a gente trabalha com mercado de renda variável eu não posso te prometer aqui uma renda fixa tá mas lembrando essa sala aí teve um grande percentual de acerto mas além desse percentual de acerto muito alto e desses benefícios a sala não vai ser cara a gente tá cobrando aí inicialmente tá esse é um valor inicial de R$29,90 se for pago com Bitcoin tá caso você queira pagar com Bitcoin você paga o valor de R$29,90 e assim caso você indique uma pessoa né não é indicação formação de rede não é apenas uma pessoa por mês com limite de uma pessoa por mês você não é obrigado a indicar essa pessoa deixando muito claro aqui se você quiser contratar o serviço sem indicar ninguém você pode contratar mas caso você queira indicar uma pessoa ali no mês que você indicar essa pessoa você vai ter um desconto de 33% onde o valor cai para R$19,90 tá galera e você mantém todos os benefícios então olha uma oferta como essa eu acho que ninguém até hoje te ofereceu e ninguém vai te propor pelo menos por um determinado período de tempo tá se eu fosse você que tá entrando no mercado quisesse aprender de fato a operar no mercado e ainda não tem o conhecimento adequado eu aproveitaria essa oportunidade e esse preço aqui que eu tô colocando são pros primeiros inscritos tá as vagas são limitadas e são pros primeiros inscritos pros primeiros assinantes depois o preço vai subir e aí depois não diga que eu avisei foi a mesma coisa em relação a sala de sinais que eu falei olha galera a gratuidade vai ter um certo período vai ser por tempo limitado e assim nem por isso nem porque vai ser gratuito que vai ser porcaria não a gente vai ofertar aqui um bom serviço e de fato quem seguiu lá todos os sinais mesmo com os luzes que deu porque vai ter algumas perdas mas com as poucas perdas que deu a pessoa conseguiu ali tirar mais de 50% de lucro então um rendimento considerável então ficou interessado na nossa sala vai aqui embaixo na descrição se inscreve lá no formulário caso você esteja aí determinado a de fato assinar o nosso serviço mas se porventura você ainda tem uma certa dúvida como é que vai funcionar a sala se você ainda não se sente muito confiante vai lá entra aqui também na descrição que vai ter ali no WhatsApp onde você vai poder tirar todas as dúvidas em relação vai poder fazer perguntas e tirar dúvidas em relação a essa sala como é que essa sala vai funcionar beleza e a partir daí tirar das suas dúvidas se você quiser aí contratar o nosso serviço nós teremos o maior prazer em recebê-lo beleza e lembrando tá essa pode ser a sua chance a sua oportunidade de fazer o que o Warren Buffet não fez no caso ele tá perdendo dinheiro porque pra mim quem deixa de ganhar dinheiro tá perdendo dinheiro então não seja como o Warren Buffet agora vamos comentar aqui também sobre a declaração aqui de um carrapato como eu já falei que o cara já foi um ex-diretor do FMI e o cara falou que os governos vão aí barrar o avanço do Bitcoin das criptomoedas que vão proibir uma declaração como essa aqui não tem nem o que comentar eu creio que a maioria de vocês pode ser que tenha algum tipo de iniciante pessoa que esteja entrando no meu canal agora que não escutou nenhum tipo de declaração dessa minha ou de qualquer pessoa mas olha só é quase impossível a pessoa acabar com o Bitcoin a pessoa tem que fazer um malabarismo gigantesco pra tentar acabar com o Bitcoin claro que tem como atrapalhar e atrapalhar muito como já tá acontecendo lá na Índia mas barrar proibir de fato pra todo mundo olha isso aí é muito difícil a proibição acaba até potencializando acaba até acelerando impulsionando a adoção do Bitcoin pode acreditar nisso agora sim esse diretor do FMI ele falou ali algumas verdades não é porque eu sou ali contra algumas oposições do cara que eu vou falar que o cara é 100% mentiroso o cara ele falou ali algumas deu algumas declarações que de fato fazem sentido até porque ele trabalhou ali com os burocratas com as cobras do poder então ele sabe como é que funciona o esquema como é que funciona ali o sistema e aí ele fala que somente pelo anúncio da criptomoeda Libra do Facebook já houve aí um alvoroço e que de fato governos reagiram de uma forma muito rápida e isso aí ele tá 100% correto em relação a essa afirmação aqui eu mesmo não esperava ali que houvesse uma reação tão estrondosa e tão celere em relação à Libra e olha que a Libra não é nem uma criptomoeda descentralizada tá uma moeda que é centralizada numa organização imagina quando houver aí um Bitcoin ou alguma outra criptomoeda de fato que venha aí a livrar as pessoas livrar o povo das amarras desses governantes aí que de fato vai ser aí o fim do mundo eu acho que pode até descambar aí pra violência obviamente a agressão já faz parte desses caras porque a partir do momento que a pessoa tenta interferir ali na propriedade privada do outro já é um tipo de agressão só que isso pode descambar aí de fato pra agressão física que é o método utilizado ali por governantes quando eles vêm ali que estão perdendo seu poder eles utilizam a polícia pra dar porrada em quem discorda deles em quem tenta se livrar ali das medidas coercitivas as deles mas segundo esse cara aqui ele falou que os governos primeiramente vão tentar proibir vão mudar ali o código de legislação vão mudar ali as regras do jogo em cima da hora e que depois vão tentar lançar criptomoedas próprias e assim por que eles vão primeiro proibir as outras criptomoedas porque eles não podem lançar as criptomoedas e deixar aí as criptomoedas privadas aí concorrendo com as dele porque é o seguinte o próprio governo sabe que ele é ineficiente não existe essa história de ah, governo eficiente transformar governo em iniciativa privada isso não existe não existe não existe incentivo na iniciativa pública pra que ela concorra diretamente com a iniciativa privada que é muito mais pungente e dinâmica então obviamente que num cenário de livre mercado de fato caso os governos tentassem lançar suas criptomoedas elas seriam derrotadas pelas moedas privadas então como eles tem medo assim como o governante não tá fazendo eles simplesmente ali restringem tentam restringir atividades das criptomoedas descentralizadas privadas e tentam ali empurrar tentam ali sob coerção tentam empurrar aquele lixo produzido pelo estado e assim pra fechar esse vídeo com chave de ouro agora dá uma declaração simplesmente que eu acredito de fato que os governos tentarem barrar as criptomoedas é tentar aí proibir é tentar barrar o inevitável é nadar contra a maré é simplesmente fazendo a analogia aqui como se uma pessoa tentasse barrar a corrente forte de um rio né isso futuramente vai acontecer é tentar barrar a corrente forte de um rio com palitos de picolé tá porque de fato essa tecnologia aí veio pra ficar é só questão de tempo aí pra que substituam esse esquema antigo e arcaico que se chama governo beleza pois é galera por hoje é só e nos vemos na próxima